Perdoe-me, seu Capitão Mora, Dona Céu, mas o meu pai havia falado com voz Miceis há algum tempo e o senhor disse a ele que me aceitava como pretendente para a menina Isabel. Pois sim, senhor meu pretendente. Dona Céu, que educação deu as suas filhas? Filhas mulheres, está eu demorando o corpo que posso fazer. Olha aqui, seu pirralho, não sabe das desgraças que estamos passando para vir nos incomodar desta maneira. Mas foi o senhor que deu consentimento ao meu pai. Pois está dado, mas eu avisarei quando puder vir visitar minha filha. E agora saia. Fora daqui. Fora. Não é justo, ele quer se casar comigo. Não é justo, é um pai ter uma filha como das dores e outra como voz Micei que pretende ser bem pior. Venha cá, venha cá. Socorro, socorro. Senhoras mães, eu não faço isso com Isabel, afinal deu seu consentimento. A culpa é sua, Dona Céu, que nunca soube como educar suas filhas. Onde vai? Eu vou para longe em suas lamúrias. Mas velho, você me deu razão. Já se arrependi, porque você é muito saliente. Ai, mas eu não fiz nada, mãe, com a Isabel. Ai, está doendo. Ai, ai.